Olá, eu sou o Daniel e o nosso Jornal de Olhos sobre o Dia do Agricultor. Dia 28 de julho é comemorado o Dia do Agricultor. As características naturais do Vale do Parnapanema vocacionaram a economia agrícola espontal. A expansão do café no século XIX foi a primeira atividade agrária a transformar o solo. A busca pela fertilidade da terra roxa impulsionou a chegada de com os italianos, espanhóis e portugueses. Aliás, os italianos olharam para a terra vermelha e exclamaram, Mamma mia, que terra roça! Trabalhando de sol a sol, o lavrador semeou os grãos de bênção e fartura. As gotas de suor dos agricultores agregaram um valor imensurável à fertilidade do solo. As mãos calejadas pelo cabo do Guatambu esculpiram imensas e belas plantações. O trabalho desse povo, alegre e destemido, culminou na construção da história de Palmitau. Acompanha os depoimentos de agricultores e agricultores de Palmitau. Eu me chamo Eliseu Multiquesi e eu nasci na Água do Aranha. Eu sinto feliz de ser um agricultor porque, graças a Deus, foi tudo bem, nós trabalhamos bastante. Terra produtiva, boa, e a gente foi criado uma lavoura de café. É uma dificuldade do agricultor quando sente um ano ruim, que não produz. Sou a Ana, eu sou filha de agricultor. Meu pai foi o Marcos Ciavolela. Ele que começou aqui, Palmitau, foi um dos pioneiros no plantio de soja, milho e trigo. Como filha de agricultor, eu amo o que eu faço. E é uma coisa que foi passando de geração em geração. Do meu pai para mim, agora ali quem está na coletadeira é meu filho Marco. O agricultor ama a terra, ama plantar, ama colher. Meu nome é Germano Ortiz, morei aqui no Santo Antônio, na minha mocidade. E eu adoro mexer com a terra. A coisa mais gratificante para mim, está meio na terra. Coisa que eu mais adoro, ver a planta crescer e a colher. Simultonamente, ao crescimento da área cultivada, o crescimento tecnológico foi vivenciado a cada safra. A vanguarda dos equipamentos agrários exalta a modernidade do agricultor palmitalense. Mas sem deixar a raiz rural e a essência do campo. Agricultores, obrigado pelo nosso alimento de cada dia. E parabéns pelo seu trabalho. Acompanhe as homenagens dos nossos colaboradores. Nós do Sindicato Rural de Palmital, Campos Novos e Platina, estamos comemorando 50 anos da história. Mas o grande responsável pela conquista do Jubileu de Ouro é o agricultor. Parabéns pelo nosso dia. A GASP Seguros, há mais de 30 anos operando com seguros em Palmital, parabeniza o Dia do Agricultor. Onde sempre levou a imagem da segurança para o meio agrícola de nossa região. A Cocamar, unidade de Palmital, parabeniza todos os agricultores pelo seu dia, seu trabalho, dedicação e comprometimento em assumir o papel de alimentar o mundo. A todos os produtores, nosso muito obrigado. Nós da CERPAL sempre levamos energia ao homem do campo. A força do trabalho do agricultor, em parceria com a CERPAL, contribuiu para o desenvolvimento agrário dos nossos municípios. Agricultores, parabéns pelo seu dia. Esse foi o nosso Jornal de hoje. Um grande abraço e até a nossa próxima matéria. Tchau! Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e compartilhar o nosso vídeo. Hoje, eu ia dar umas notícias. O milho está crescendo tão rápido. É amarelo por dentro, verde por fora. Fazer 40 quilos de milho. Eu gosto de 40.